Mas rapaz, e o Pinto? É, o Pinto resolveu pedir aumento de salário, não tava mais aguentando não. Aí chegou e disse assim, mandou uma carta, disse assim, Eu, o Pinto, solicito aumento de salário pela seguinte razão. Faço esforço físico no cumprimento da minha função, trabalho em grande profundidade, mergulho de cabeça em tudo que faço, não descanso no final de semana ou feriado nacional, trabalho em ambiente extremamente molhado, não recebo horas extra, trabalho em ambiente sem iluminação e sem ventilação adequada, trabalho sob altas temperaturas, sem climatização, meu trabalho me expõe a doenças contagiosas. Aí veio a resposta, disse, senhor Pinto, após revisão do seu pedido e considerando seus argumentos, a administração rejeitou o seu pedido, baseando-se nos seguintes fatos. Você não trabalha oito horas ininterruptamente, você dorme durante o expediente, após curtos períodos de trabalho, você não segue sempre as ordens da gerência, você não permanece em local de trabalho e costuma visitar outras repartição, você não toma iniciativa, precisa ser pressionado e estimulado para começar a trabalhar, você deixa seu ambiente de trabalho bagunçado no final do turno, nem sempre você observa os regulamentos de segurança necessários, tais como vestir a correta roupa de trabalho protetora, você é incapaz de trabalhar em turnos dobrados, às vezes você abandona a sua posição de trabalho antes de completar a tarefa. E se isso não bastasse, temos observado que você entra e sai, entra e sai do seu local de trabalho carregando um saco de aparência suspeita.